Olá, tudo bem? Aqui é o engenheiro Gerson Sidor, vou apresentar para você um pouco do mini curso de projeto, detalhamento e cálculo estrutural. Para isso eu fiz um pequeno trailer aqui, vou colocar aqui para você dar uma olhada, onde você vai aprender a fazer uma arquitetura de base, essa arquitetura vai servir para que possamos lançar nossas peças estruturais. Na sequência, vai aprender a lançar os pilares, esses pilares serão colocados já como pré-dimensionamento, entendendo as dimensões mínimas de norma. Depois você vai aprender a lançar as vigas, vigas baldrame e vai fazer as vigas superiores, entendendo como que você pode lançar as dimensões de acordo com os projetos estruturais. Após isso, você vai fazer as fundações, umas sapatas já com as dimensões mínimas e depois do cálculo vai poder alterar as dimensões. Vai fazer a laje e por fim vai enviar a estrutura para o robot, onde faremos análise de cargas. Depois vai aprender a detalhar, a calcular e detalhar um pilar no robot, fazer o detalhamento e armaduras. Depois vai fazer o cálculo e detalhamento de viga no robot e depois eu vou ensinar como que você faz um detalhamento de uma viga no Revit. Para isso, você vai receber alguns arquivos. Esses arquivos são o manual de configuração do robot. Você vai receber que vai te auxiliar na hora de configurar o programa. Na aula 1 deste mini curso, eu ensino como que instala. Você vai receber o template estrutural do Revit 2019 e o seu template para o Revit 2018. Você vai receber uma planilha de cálculo. Nessa planilha, você vai ter como fazer o cálculo de vidas e pilares. No caso, eu fiz o cálculo de pilares para vocês nos vídeos. Basicamente, apenas com a planilha e o Revit você consegue fazer um projeto estrutural. Agora, eu vou ensinar o robot, porque eu acredito que você deve aprender sempre de duas maneiras, para você até comparar resultado e ter maior compreensão de um projeto estrutural. Bom, então é isso. Espero que aproveite e contem comigo na Cluta do Cisário. Um abraço e até mais.